Sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Leitura em Língua Russa da Ontoletras, o primeiro clube de leitura em russo no original, feito por brasileiros, por estudantes de língua russa como você, e espero que seja um momento de estudo, um momento que acrescente aí bastante, pessoal, nos conhecimentos que vocês buscam em relação à língua russa. A Ontoletras é uma escola especializada em gramática da língua russa, uma forma de explicar para brasileiro de uma maneira muito mais simples. Os convidados que vocês veem aqui nos nossos encontros são alunos que estudaram no nosso método, em sua maioria, alguns convidados também aqui do perfil, de outras escolas, mas são sobretudo alunos que estudaram gramática antes de começar a trabalhar as outras habilidades. E eu queria mostrar para vocês o quanto isso gera excelentes resultados. No encontro de hoje, nós vamos trabalhar um conto da língua russa, que é desse livro aqui, pessoal, o livro Kaleidoskop, que estamos utilizando aqui no nosso clube da leitura. E o convidado de hoje é o queridíssimo Rodrigo Penhalossa, que já chegou, vou chamar ele aqui para a nossa sala. Rodrigo, um grande aluno aqui da nossa escola, e muito estudioso, está sempre aqui colaborando bastante com os nossos encontros, né? E hoje, inclusive, nós vamos... Um grande, um texto bem interessante sobre Ernest Hemingway. Sejam bem-vindos. E nós vamos agora analisar. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, tudo bom, Adriana? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu estava aqui falando para o pessoal que hoje é o texto, talvez, o maior aqui que nós temos, né? No nosso encontro de contos, e um grande desafio. A pessoa ideal para trabalhar esse texto é mesmo você. Então, eu queria agradecer a sua dedicação e a sua boa vontade para trabalhar esse texto. Eu sugeri para você na aula passada. Ele tem, eu acho que é umas três páginas, né, Rodrigo? Umas três páginas. É, são três páginas de texto no livro. É o texto, é o maior texto, pessoal, aqui do nosso livro de contos. E vamos aí enfrentar o desafio de tentar traduzir, ler e analisar as estruturas em língua russa, tudo em uma hora. Vamos ver se a gente consegue. Rodrigo, e aí eu queria, então, propor para você, da gente fazer a leitura dele em russo, né? E depois, então, junto com a análise, o que você acha? Sim, o texto tem 62 períodos. Então, a gente tem que fazer uma média de dois períodos por minuto para dar uma meia hora, 35 minutos, analisando as traduções. Então, em vez de ficar analisando tudo, né, a gente vai só, talvez, no que seja o principal, né, porque ele é muito longo, né? Exatamente. Exatamente, acho que seria interessante... 72 frases para se analisar, né? É, eu acho que seria interessante, por exemplo, em vez de a gente explicar por que a terminação, por exemplo, é a e não é o... A gente dizer o caso, o porquê do caso, por exemplo, sabe? É, isso, pois é. A gente podia cortar. Agora, como eu sei que muitos dos alunos que nos seguem, eles têm grande alegria, né, em escutar um brasileiro ler em língua russa, A primeira parte do nosso encontro é dedicada à leitura em russo no original. Então, pode ler o texto todo em língua russa no original. Então, vamos lá. Diz-se de velho escritor, Ernest Hemingway, morreu em 1899, em pequeno americano, em que os habitantes falaram em seu estado, que é a maior cidade em мире. Os pais se conheciam um lugar de Washington, os pais se conheciam, os pais se conheciam. Todos 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 os pais se conheciam. O país se conhecia Walk Park e se conhecia bem perto de Chicago. Os pais de Hemingway eram pessoas muito diferentes. O pai era um grande e delicado. Ele se desenvolveu a profissão de médico. Ele era um bom especialista, mas o maior do mundo do mundo amava a natureza, a vontade, a carne, a carne. Ele amava a cidade e queria viver na natureza. Mãe de Hemingway em adolescente meçtou de ser uma espécie. Ela tinha um bom voz. Ela ensinou a peça em New York e pensou, que ela espera um grande futuro. Veja a mãe de Hemingway, ela deixou a peça, mas sempre disse ao pai, que por causa dela ela não se tornou do прекрасo do futuro. O pai, um homem bom e carregado, carregado, e tudo ouvindo a mãe, fazendo tudo, o que ela queria. carregado, carregado, carregado carregado, Dr. carregado, 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 carregado. Quando Ernesto se tornou três anos, o pai meçtou a primeira carregado e pegou a carne. da camada ele ainda não conseguiu ler. Ele gostou de olhar as cartas de livros e придумar várias histórias, olhando para essas cartas de livros. Há anos atrás, ele conheceu o nome de todos os árvores e os filhos de todas as peças, os filhos e os filhos, que se encontrou na América. Mas mãe queria que o seu filho занимasse a música. Ernest não gostou de esses treinamentos. Já por um jovem, ele lembrou que mãe todo ano me deixou ir à escola e deixou-me aprender a música. Quando Hemingway já se tornou um famoso escritor, ele respondeu ao questionário, como você se tornou um escritor? Eu comecei a ler os livros, enquanto eu estava em uma sala de música, onde, como a mãe pensou, eu trabalhava com música de sítio até o dia. Quando Hemingway se tornou mais mais triste, ele entendia mais 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 sobre a relação à família. Quando Ernesto se tornou 12 anos, o pai O meu irmão ofereceu o primeiro rúdio. A vontade se tornou a honra de Hemingway para toda a vida. Por muitos anos ele escreveu sobre isso. Se você toda a sua vida, desde o mesmo tempo de adolescente, você gostou de apenas três coisas. A vontade, a carne, a loja e a leitura. E se você precisa de toda a vida. Você fala sobre você. Você aprende a se lembrar e pensar sobre o passado. Você mais lembra sobre o ar, a loja e em livros, do que sobre tudo o resto, e lembra sobre eles felizmente. O meu irmão de Hemingway, o que ele ensinou, eram os rússicos que foram rússos rússos. Chechov, Dostoevsky, Tolstói. O seu dia se envolve, o tempo, que foi realizado na natureza, Hemingway escreveu depois de mais. e muito mais. Ele apresou-lhes, que conhece a natureza, a bebida, a agria. Ele muito amava o pai e muito escreveu em ele. Muitos anos depois da morte de pai, ele tentou entender o seu характер e a história de sua vida. de vida. E, portanto, ainda ainda não estarei um homem, não deixando nada e não deixando nenhum pismo, Dr. Hemingway terminou a vida com o suicídio. Ele se estrelou em seu arrependimento. Por muito tempo ele também foi com o Ernest Hemingway também. Em conhecimento, Ernest gostou do esporte. Ele era um forte e forte garoto. Quando ele era 14 anos, ele decidiu fazer boxeiro. Antes de ir para o esporte, ele perguntou o acordo com os pais. O pai concordou, a mãe estava contra. Isso foi mais uma outra problema com a família. Seu Hemingway sempre mantém o interesse ao boxeiro. Ele disse, que o boxeiro me ensinou nunca deixando não deixando, sempre estar preparado atacar. A escola, em que era muito boa, foi muito boa. Ernest aprendeu. Ele aprendeu bem. Ele aprendeu. Ele aprendeu bem. Ele aprendeu. um grande Ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele aprendeu. para que avançar à descoberia a constantemente antigo de saúde. com os pais. No ano de 1916, ele com seus amigos foram отправidos em um longo prazo de Américas. Por esse ano ele conseguiu muitas novas impressões. Ele se tornou um adolescente. Assim começou a vida de um dos pais. Excelente leitura. Nossa, foram quase dez minutos, né? Um texto grande, desafiador até na parte da leitura. Então, excelente leitura. Pessoal, hoje o Rodrigo vai trabalhar o texto Dietzva Velikava Pissatila. Está na página 56 do livro Kaleidoscopio. Recomendamos que assistam esse vídeo junto com o texto, para que possam aproveitar aí da aula do nosso querido convidado, o Rodrigo, tá bem? O texto está à disposição nos destaques e nos stories. E quem quiser também pode entrar em contato com a gente que podemos enviar ali o inteiro teor do texto também. Então, vamos começar, Rodrigo. Acho que podemos fazer como você sugeriu, né? Trabalhar os pontos principais. Em relação às terminações, acho que não precisa. Apenas indicar o caso e o porquê. Assim a gente tem tempo, tá? Fique à vontade. Vou tentar acumprir o menos possível, só quando tiver alguma coisa assim para acrescentar. Pode começar. Tá bom. Título, né? Dietzva Velikava Pissatila. A infância de um grande escritor. Velikava Pissatila. Aqui é o genitivo. Ernest Hemingway Ernest Hemingway já dizia e dizia você só deve, a nossa deviatam gadu. Ernest Hemingway nasceu em 1899 em Maliencam americanscam gorodkie. Uma pequena cidadezinha americana. Aqui é no prepositivo. Maliencam americanscam gorodkie. Gittele Katorova Gavarili Aesvayongorodje Os habitantes da qual Katorova, né? Da qual Gavarili falavam, né? No prepositivo. Aesvayongorodje da sua própria cidade. Istoeta Samaya Baixaya Direvnia Vimiria que essa era a maior vila do mundo, né? Vimiria no mundo prepositivo. E Samaya Baixaya é a mais grande, né? A maior, né? Maior vila Direvnia Vimiria. Então, a tradução. Ernest Hemingway nasceu em 1899 numa pequena cidadela americana cujos moradores, né? Os moradores da qual falavam da própria cidade que era o maior vilarejo do mundo. Krasiveye Uyutnie Dama Casas bonitas e confortáveis Tichaya Nietarapri Vaiagis, né? Uma vida tranquila e morosa devagar, né? Vissiejitelis Nakome Drugs Drugam Todos os moradores conhecidos uns os outros, né? Drugs Drugam Aqui fica o instrumental Um Drugam com o outro, né? Vissiei Isnaio Todos conhecem Drug A Drugue Viciou Todos conhecem Viciou Tudo Drug A Drugue Um do outro, né? Aqui é o prepositivo Drug A Drugue Um do outro Casas bonitas e confortáveis Uma vida tranquila e morosa Todos os moradores conhecidos uns os outros Todos sabem tudo Um do outro Garadoc Nazivarsia Walk Park O vilarejo, né? A cidadezinha Se chamava Walk Park E na Radircia E se localizava Niedalecó Perto Ot Ticaga Ot Ticaga É Que se põe em genitivo, né? E Ticaga Não declina, né? Fica invariável, né? Exatamente Isso Acabamos de finalizar então O primeiro parágrafo Os casos Todos identificados aí Pelo Rodrigo Tradução perfeita também Única dica Que eu daria pros alunos Pessoal Pra não ter medo de Falar data em russo, tá? Então como vocês veem aqui Quando a gente vê Na primeira frase, né? Ernesto Hemingway nasceu Em 1899 Aí O aluno já fica, né? Já tenso Meu Deus, como eu vou falar isso Em russo? Pessoal, nós declinamos apenas o 9 Tá vendo? 1899 Você vai declinar o 9 Que na verdade O russo vai chamar de nono, tá? Então você não declina o 9 em si Você declina como se fosse 1899 Tá? Então você Duas dicas importantes sobre data Declina só o último número E ele aqui Não vai ser o 9 Vai ser o nono, tá? Então Sem medo de declinar data Porque a gente só vai declinar o último número Então vem Esse foi o primeiro parágrafo Se eu tiver alguma observação Rodrigo, eu vou dar apenas entre os parágrafos Tá bem? Então é o final de cada parágrafo Para não te interromper Vamos ao segundo parágrafo Raditeli Hemingwaya Billy Lyudmi Ochen Rasnimi Os pais de Hemingway Eram pessoas muito diferentes Ochen Rasnimi Então aqui Billy Lyudmi Rasnimi Fica no instrumental Por causa do Billy Por causa do Billy Se eles eram Aí vai no instrumental Eram pessoas muito diferentes Aqui mais uma vez no instrumental O pai era uma pessoa Então tudo no instrumental Ele escolheu a profissão de médico Vrach 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 Vrachá aqui no genitivo E para Fiesiu Seria prepositivo Mais que tudo no mundo Yubil Prirodo A natureza Acusativo Ahoto É acusativo feminino Que é Priroda Ahota No acusativo Prirodo Ahoto E Ribnuiu Lovlio Que é uma expressão composta Para denotar pescaria Basicamente é captura pesqueira É uma tradução literal Mas é pescaria Então É Rubnaya Lovlia No acusativo É Rubnaya Desculpa Ribnaya Lovlia Aí no acusativo Ribnuiu Lovlio Então Ele escolhera a profissão de médico Era um bom especialista Porém mais que tudo no mundo Amava a natureza A caça E a pesca Isso Sobre esse parágrafo Apenas diria para o aluno Anotar essa dica Que o Rodrigo deu pessoal O verbo bit Em russo Que é o ser Ele pede instrumental Então quando a gente fala assim Ele era médico Médico tem que declinar Tá Então o ser Pede instrumental Tá Basicamente Dica nesse Aí tem a última frase Desse parágrafo aí Onyelyu bir goro Me titalji na prirodie Ele não amava a cidade E sonhava em viver no campo Na prirodie Isso Na natureza É Na natureza Desculpa Na natureza Na natureza Aí o terceiro parágrafo agora Isso Mat Onyelyu bir Haroshi golos Literalmente É junto a ela Havia uma boa voz Então ela tinha uma boa voz Né Só que aqui apesar de ter o bil Fica Fica no Nominativo Fica no Nominativo né Haroshi golos né Sujeito Que é uma posse né Isso é o sujeito né É porque o sujeito É assim A boa voz Havia junto a ela né Existia Eu acho tão importante Toda vez que aparece esse u né Isso mudou tanto minha compreensão da língua russa Me ajudou tanto Pessoal Quem tá estudando Traduza u Sempre como junto a Se você traduzir esse u Como junto a E não insistir em traduzir como ter Porque isso não é ter A ideia é posse Mas o verbo não é posse Tá Pra você saber direito Quem é o objeto Quem é o sujeito Nessa frase aqui por exemplo A gente só consegue sacar Quem é o sujeito Por causa dessa tradução literal Então junto a ela Havia boa voz Vamos inverter Uma bela voz Havia junto a ela Então quando nós invertemos O sujeito fica claro pra nós tá Então aí não declina Ok Bom ficou muda aqui de repente Mas acho que É porque a gente pensa no verbo ser No português Verbo de ligação né Só que em russo no passado Você tem que fazer a diferença entre A substância e o acidente né A qualidade É o sujeito propriamente E a qualidade que o verbo de ligação Tá conectando né Então essa característica É que vai declinar no instrumental E o sujeito fica né É Ana Utilas Pienio New York Ela estudou canto Em Nova York New York Positivo E Pienio É Aqui o Pienio Bom eu tenho que te perguntar Mas eu tenho uma suspeita Que é um dativo né Porque Utilas É acusativo É dativo É acusativo Acusativo Pienia É Pois é Porque eu procurei um dicionário substantivo É Pienie É Não é que pra ser Pienio Deveria ser Pienia Porque é tipo a área do canto A área do canto É uma Ah tá Tá certo Tá certo É porque eu suspeitei do Né do dativo Porque no latim O verbo estudar Estudere Ele pede dativo Ah legal Aí eu associei com o titsa Não mas interessante que também existe essa Muito legal que você falou Porque existe também Dativos dessa forma Como dedicar-se a algo É porque o estudere No latim na verdade é dedicar-se Quando você diz Estuda alguma coisa Você se dedica a alguma coisa Exatamente Então ele pede o dativo A gente viu isso um dia desse Não sei se foi você que teve uma dúvida dessa Também num texto de Aristóteles Foi você num texto de Aristóteles Não foi? Não sei Deve ter sido Foi isso mesmo Eu falava de dedicar-se ou a verdade Ou ao estudo É Porque era um dativo né Excelente Cara que legal que no latim é assim Em russo vai acontecer também Vai acontecer Legal Deleza Bom E terminou o parágrafo 2 né Agora o terceiro Mathe minweia Não essa eu já li né E estudava Estudava E considerava E considerava Né Chita-la Isto e e hoje Diot Que a esperava Né O que a espera Que a espera né É É Ba xóia budu xie Um grande futuro Mas uma situação que a gente precisa inverter Para entender o sujeito, né? Um grande futuro Não é ela que esperava Olha como é que o russo é A gente fala, eu espero o quê? Um grande futuro, objeto O russo não Nessa construção, um grande futuro é sujeito Então, página 3 Agora página 4 Esse texto tem muito gerúndio É muito legal É a última parte da Havroni, não lembra? É, pois é Aqui eu trazia assim Tendo-se casado com o pai De Hemingway, né? Hemingway Porque aqui você tem a expressão É Mais acusativo Então a mulher, ela se casa, né? Ela vai Maridada atrás da pessoa É engraçado esse Zá É Pois é Então é Vihadit Viti Zamos Zá Então Aqui está o Vidya Que é um É gerúndio É um gerúndio Imperfectivo Não, perfectivo, né? Perfectivo, né? Porque tem o Vihadiá e Vidya Então aqui é o perfectivo Então é tendo-se casado Pode afirmar Casando-se Casando-se com o pai É uma verdade É, pode ser É porque eu separei assim, né? Porque em perfectivo é o casando-se E o perfectivo tendo-se casado, né? É, assim, literal seria casando-se Porque não é Participio Participio vai ter também Ah, tá Participio Mas assim, na tradução literária Tendo-se casado fica excelente, tá? É mais para o pessoal que está estudando Se quiser colocar mais um pouquinho Só nas suas anotações, né? Casando-se com o pai de Hemingway Casando-se com o pai de Hemingway Ana Astavela Piene Ela largou o canto, né? No seguida Gavarila Mujo Mas sempre falava Para o marido, né? Mujo Aqui é um dativo, né? Estou Isá Nievô Que por causa dele Ana At Casalas Ela Se negara Ot Precrasnava Budishva A um maravilhoso futuro Ela desistir Ela se negara A um maravilhoso futuro A um excelente futuro Esse texto tem umas passagens duras, né? É isso mesmo Ela culpava o marido, né? Por ter deixado o canto, né? É isso mesmo Tem umas passagens duquíssimas aqui É Então Aqui é Tchela Vec Dobre E Islaba Karakterni O pai O pai Um homem bom E de caráter débil Caráter fraco Vavsyom slushal mat Aí o vavsyom É o prep, né? Para o positivo É Escutava a mãe Em tudo De ela Ele viciou Fazia tudo Estou a narrar Ela Que ela queria Estarásia Asvabadit Yeyo Meu gatinho aqui Tá passando Que bonitinha Tá passando Aqui 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 Que bonitinha Nossa, que linda E você tem um cachorro Maravilhoso também Você tem um husky siberiano Não tem? Não tinha Ele foi pra uma casa Porque lá ele fica mais Mais solto, né? Era muito grande Aí o outro Pequenininho É São dois gatinhos aqui Legal É Então Então Continuando, né? De ela Viciou Tinha um caráter fraco Oi? Ele tinha um caráter fraco E escutava a mãe Em tudo, né? Isso Aí fazia tudo De ela Viciou Estou a narrar De ela Que ela queria Estarásia Asvabadit Yeyo Tentava Livrá-la Né? Ot Viciê Gizni Nih Prabliem De todos os problemas Da vida Aqui fica no genitivo Plural Né? Prabliema No plural genitivo Prabliem Né? Então Ot Viciê Gizni Nih Prabliem O pai O homem Bom E de caráter fraco Escutava a mãe Em tudo Fazia tudo Que ela queria Tentava livrá-la De todos os problemas Da vida Mat Nikagdani As animalas Kurnyei Iot Em mala Dietmi A mãe Nunca Se ocupava Da cozinha Né? As animalas Aqui é reflexivo Então Kurnyei É instrumental Iot Em mala Dietmi E muito menos Das pessoas Então Dietmi Isso Muito pouco Das pessoas Das crianças Ah é Das crianças Eu tô confundindo Com Ludmille Dietmi É É Não tinha É das crianças Né? Ela não precisava Com a semelhança Com a cozinha Conética Aqui Ludmille Dietmi É É Seminiscência Da Ravonina Quando ela deu isso Pra gente Deu ao mesmo tempo É Pois é Das crianças Mas então Essa mulher Ela não tinha Grandes preocupações Com as tarefas domésticas Nem com cozinha Nem com criança É O pai fazia tudo Cuidava das crianças Inclusive até fazia O café da manhã E tudo Que diz mais na frente aqui Viciou Viziá Na CBA Atietis O pai Tudo tomava Para si Então Viciou tudo Viziá Tomava Viziá Que é o Par Brat Viziá Que é o Perfectivo Na CBA Então Viziá Na CBA É tomar Para si Atietis É o sujeito O pai Que vem no final Então O pai tomava tudo Para si Ele fazia tudo Pautram Pelas manhãs Onsam Gatovil Zavtraki Pelas manhãs Ele mesmo Preparava Os cafés Da manhã Carmil Dietiei Cuidava Das crianças Isso No sentido De alimentar Se quiser ser mais Especial Isso Alimentava É Alimentava Os filhos Desculpa É porque Na verdade Cuidava É o que vem Depois Zaboticia Anir Eu cuidava Deles O Anir Prep Então Carmit É porque É o do Carmit Na Carmit É alimentar Tá na página 189 Do livro De Deus Anotei as páginas Em vez de copiar tudo Anotei as páginas Que legal Porque não ia dar tempo Eu terminei de analisar Isso aqui Às três e meia da tarde Meu Deus E eu nem vou te interromper Mais que a gente chegou Às quatro e meia da tarde Aliás Ele é muito grande O texto Chegamos à metade Do nosso tempo Eu vou te interromper Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Dr. Heming Coupil Nyebaixói Cusó Ziemili Dr. Heming Coupil Comprou Nyebaixói Cusó Um pedaço Pequeno Ziemili De terra Genitivo Nabeiregu Prepositivo Nabeira Cacivava Ózera De um belo lago E pastrói E construiu lá Dom A casa Uma casa Então Dr. Heming Comprou Um pequeno pedaço De terra Na beira De um bonito Lago E construiu Lá Uma casa Simiá Isso Então eles costumavam No verão Viajar para lá De transporte Para passar o verão Lá Na casa Vózere Bila Atlitna Arriba No lago Vózere Prepositivo Bila Havia Atlitna Arriba Um ótimo peixe Vózere Sul No bosque Na floresta Prepositivo Minoga 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 Muitos animais Muitos animais Muitos animais Aqui é o genitivo Plural Por causa do minoga Dliá Ahote Para a caça Então Dliá Ahote Aqui é o genitivo Também Ahota Ahote Então no lago Havia um ótimo peixe Na floresta No bosque Muitos animais Para a caça Imenatam Exatamente lá Na lonie Prirod No seio Da natureza Na lonie Prepositivo Prirod E genitivo Natchel Parmiravatsa Carácter Começou a se formar O caráter Budesheva Psateria Do futuro Escritor No genitivo Rodrigo Olha que alegria Ao nível do texto Cara No seio da natureza Começou a se formar O caráter Do futuro Escritor É pra isso Que a gente estudou Meu amigo Esse texto Foi difícil Do trabalho É Estamos nos pintos Da literatura Nossa Que legal Que legal Texto já bacana Já sei É Tambir Mir Svabode Lá havia O mundo De liberdade Svabode É o genitivo Svabode Maltic Mog sutra Da vietera O menino Podia Mog Sutra Da vietera Da manhã Até a noite Begat Begat Basikom Correr descalço Chasami Sidiet Molchan Nabiregu Por horas Chasami Sidiet Sentar Molchan Em silêncio Nabiregu Na beira Do lago Aqui não está escrito Lago Mas é na beira Do lago Sudotkai Instrumental Com cê Com a vara Com a vara De pescar Literalmente Mas a tradução É tão logo Cumpriu Três anos Cactolica Ernesto É o dativo Sponilos Que é o neutro No passado Trigoda A tiets Padariliemu O pai O pai Lhe presenteou Iemu É o dativo Piervuiu O dótico A primeira vara De pescar E vizial E o tomou Sabói Consigo No instrumental Na Acusativo Ribnuiu Lovlio Para uma pescaria Então tão logo Ernesto Cumpriu Três anos O pai Presenteou Iemu A primeira vara De pescar E o tomou Consigo A uma pescaria Ou para uma pescaria Se tierpor Desde então Ribalca A pescaria Estala Tornou-se O liubimen Zaniatiem Aqui o instrumental A atividade Preferida Hemingway A genitiva De Hemingway Vidomye Shilá Barba Na casa Aqui o Shilá Vinha o conflito Havia o conflito Chegava o conflito Isso aqui A gente tem que dar Uma metáfora Então Pois é Aí é uma guerra Podemos falar Havia Corria Acontecia É Vou colocar Havia Conflito Barba é Guerra Luta Mas eu traduzi Por conflito Porque é o conflito Cada um dos pais Israditile Genitivo plural Hatiel Queria Patinit Submeter Ernesta É o acusativo De Ernest Masculino É animado Svaimu Svaimu Vianiu Que é um dativo A própria influência Então cada um dos pais Queria submeter Ernesto A própria influência O pai queria Que o filho Se tornasse médico Então Estalo Se tornasse Prachom Instrumental E o Hatiel Estobi Não estou Porque ele queria Aí tem uma intenção Aí eu estou Exatamente Finalidade Isso A finalidade Ele lhe dava Dava ele Minoga Knig Muitos livros Aqui é o genitivo Plural de Knig Você tira o África Knig Sobre ciências da natureza E história História Tudo no dativo E Embora o menino Ainda não pudesse ler Então ele gostava De Ficar examinando As figuras Que tinham no livro As cartinhas E os quadros Desenhados Mas eu preferi Traduzir por figuras Não era um quadro Que estava na parede Era um quadro Que estava desenhado No livro Então eu traduzi Por figuras E livros Knig E Pridumivat E Inventar Que é o Pri de chegar E o Dumas De Pensar Então você pensa Numa coisa que chega É uma invenção Muito bonito O pensamento que chega É a invenção É a invenção Exatamente E ficar inventando É inventar Pridumivat Aqui é o imperfectivo Raznie Historie Várias histórias Gliadia Naete Crassive E Cartin Aqui Gliadia É o imperfectivo Do verbo olhar Gliadiet Para Gliadiet Então é Então ele Então assim Vendo Olhando Essas bonitas Figuras Então a tradução Ele lhe dava Muitos livros De ciências naturais História E embora o menino Ainda não soubesse ler Ele amava Ficar examinando As figuras E os livros E inventar Ou ficar inventando Várias histórias Olhando Essas bonitas figuras Duas observações Para complementar Rodrigo Quando a gente fala Embora o menino Não Nhe um miel Podemos traduzir Em vez de não podia Não conseguia Conseguisse Não conseguisse ler E o Gliadia Esse Gliadiet Ele pode ser também Acariciando Sabe quando a criança Fica colocando a mão Assim nas fotinhos Ah é? E eu acho que combina Aqui com o contexto Então ele não conseguia ler Mas ele ficava Passando a mãozinha É o verbo acariciar Também Ah não sabia não Bom saber Acariciando Vou até colocar aqui Acariciando Kvasmi Gadam Aos oito anos Quando você estava Chegando aos oito anos Kvasmi Gadam Aqui é um datil plural Isnal Naizust Sabia de cor Nasvânia Os nomes Vissier De rievie De todas as árvores E de zietove Flores Vissier Ptits Todos os pássaros Rib Peixes Todos os peixes E de votnir Tudo no genitivo E animais Os quais se encontravam Eram encontrados Na América Prepositivo Na América No matratiela Estoubi sim Zanimalsia Muzicai Mas a mãe queria Que o filho Se ocupasse Com a música Na instrumental Muzicai Ernesto odiava Essas atividades Uje pagilim Tjelaviekam Já Homem maduro Homem vivido Fica no instrumental Onvis pominal Ele se lembrava Aí vem aspas Ele vai escrever aqui Mat A mãe Tjeligod O ano inteiro Nye Razrishala Minye Não me permitia Radit Viscolo Ir para a escola Exastaviá-la E Me obrigava Nye Utitsa Musique A ficar estudando Música Você viu Que tem Dativo aí? É o dativo Exatamente É aquela história Do Aristóteles Que a gente Estudar-se Na direção Dedicando-se A algo Nye Em grego Não lembro Como é que é Mas em latim É Você pede o dativo Nye Massa demais Isso aqui É na alma Da literatura Mesmo Muito legal Temos 15 minutos Quando Raymond Se tornou Já um escritor Famoso Aí é Instrumental Ele assim Respondeu Na Vaproz A pergunta Aspas Como você se tornou Escritor O pisar Ele é Instrumental Aí ele responde Eu comecei Eu comecei Compor contos Para compor contos Para Enquanto Eu me localizava Eu estava Vamos No quarto de música Ou na sala de música Nye Gide Onde Como pensava A mãe E as Asanimalsia Música Eu praticava Música Instrumental Música Sutrada Vietera Da manhã Até a noite A mãe A mãe achava Que ele estava Praticando Música É Mas ele estava Lá escrevendo Histórias Pamier Etavoká Hemingway Aqui Pamier Etavoká Que é À medida Que Hemingway Estanavílice Estarche Se tornava Mais velho Ombiciou E asnieia E asnieia Ele tudo Com mais E mais clareza Panimal Entendia Trativarietia As contradições Vissimie Na família Prepositivo Mais uma vez Aquela construção Quando Os 20 anos Aconteceram Ao Ernesto Quando ele Completou 20 anos Dieduska O avô Padariliemu O presenteou Lhe presenteou Piervae Ruj Yo A primeira Espingarda Quando Ernesto Fez 20 anos O avô Lhe presenteou A primeira Espingarda A rota Estala Estrastiu Hemingway Navsiu Disney A caça Se tornou A paixão Estala Estrastiu Aqui é Instrumental De Estrast Que é paixão Estrastiu Hemingway De Hemingway Navsiu Disney Pela vida toda Dentro de muitos anos Dentro de muitos anos Ele escreveu sobre isso A betam Prepositivo Aí aspas Se você Se você Viciou Por toda Sua vida Aí é que eu não sei a pronúncia Samovaraneva Ou Samovaraneva 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 Desde a mais Tenha infância Amou Não amava Ficava amando Apenas três coisas A roto Aí vem o acusativo A roto A caça Ribno E o lovlio Pesca E titenie É a leitura E esli Patriebnast E se A necessidade Patriebnast Pisata A necessidade De escrever Viciugis A acusativa A vida toda Vlas Vavala Nataboi Dominava Sobre você Governava Porque aqui é a construção Do verbo Governar Nad Aí pede aqui O instrumental Vlas Vavala Nataboi Ficou dominando Você Tô Então Priutia Sibia Você se acostuma Spaminat A lembrar E Dumaya Aproshlam Aqui é mais um gerúndio De Dumaya Pensando no passado Prepositivo Aproshlam Bom É uma construção difícil Eu traduzia assim Então você se acostuma A lembrar E pensando Sobre o passado Você se lembra Bem mais Da caça Da pesca Dos livros Do que de todo o resto E se lembra Deles com alegria Exatamente Belíssima Essa passagem Com frases Assim Incríveis Construções lindas Que ele fala Você viu que lindo isso Isso que me lembrou Aquele Cartas É um jovem poeta Você já leu É Que ele fala Muito Fala para um jovem Escritor Se a vontade De escrever Domina Agora vem uma construção Com o instrumental Que fica invertida É Então Ljubimimi Pissateliami Hemingwaya Ocatorich Onutilsia Bili Né Jusquie Pissateli Jusquie Pissateli Que é o sujeito Bili Eram né Aí vem o instrumental Ljubimimi Pissateliami Hemingwaya Os escritores preferidos De Hemingway Ocatorich Onutilsia Junto aos quais Ele aprendeu Né Aí vai citar Os autores O Tchekhov Tassayevsky E Talstoy Então Bom Aí eu traduzi assim Os escritores russos Junto aos quais Aprendeu Tchekhov Tassayevsky Talstoy Eram os autores Preferidos de Hemingway Exemplo clássico Que o russo coloca Sujeito no fim da frase Isso mesmo Isso Isso Geralmente ele coloca Também um instrumental Na frente Né Para depois colocar o sujeito Depois do Do Bili Ou do Bili Né Eu já vi várias vezes isso Sobre a própria infância Prepositivo Avriemeni Sobre o tempo Pravedionam Na prirode É passado Na natureza Né Aqui o pravedione É um participio Perfeito Passivo Do pravadito Pravesti Quer seguir Passar Passar Conduzir Efeitos Vai realizar Né Então sobre a própria infância Sobre o tempo passado Na natureza É Hemingway Pissal Pasniei Eminoga E Padrobna Hemingway Mais tarde Escreveria Aqui eu coloquei Escreveria Né Muito e detalhadamente Né Ona Pissival Ele descrevia Liudiei As pessoas Katore Que conhecia Prirodo A natureza Ribalco A pesca A rota A caça Tudo no acusativo Ele muito amava o pai E escreveu muito sobre ele A união prepositiva Dentro de muitos anos Após a morte do pai Dentro de muitos anos Após a morte do pai Om Papitalsia Paniat Ele tentou entender E eu vou Carácter O carácter dele E Tainu E eu vou O roda E o segredo de sua fuga Is Gizne Da vida É Fuga da vida no sentido de morte Né É melhor falar saída No sentido da sua partida da vida Do modo como É O sentido da vida Que não é metáfora Aqui é o que Ah tá No mesmo que ele vai até falar Né Do suicídio mesmo É porque Assim Que eu acabei Entrando como uma fuga da vida Né Sim Por isso que eu coloquei Isso Por exemplo Eu posso falar Eu tô fugindo da vida De forma metafórica Né Aqui é literal Assim A partida Então a partida A partida da vida Tanto que quando você vê anúncio no jornal Assim de gente que morreu Em russo Eles vão usar esse verbo aqui Saiu na Ah legal Ontem o escritor Tá 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 certo Vamos saber aqui Então Aí tem um outro gerúndio em perfectiva Aqui Budushi Sendo Budushi Savesien Yushion Nye Estarim Tchelaviekam Tudo isso aqui no instrumental Né Então sendo ainda uma pessoa não completamente velha Não absolutamente velha Nikamu Nichevo Nye Abyas Niv Então A ninguém Coisa alguma Tendo explicado Tá Isso aqui também é um gerúndio Perfectivo Né De Abyas Niat Abyas Nit É É Não tendo É In In Estarim É o outro gerúndio Né E Nem deixado Nikakova Pismar Qualquer carta Não tendo deixado qualquer carta Né Aí o Pismar aqui É um genitivo singular Né Nikakova Por causa do Nier Nikakova Pismar Doutor Hemingway O doutor Hemingway Pacontchil Deu cabo Né Acabou Pacontchil Diz Deu cabo Sua vida É Samaubist Samaubist Vam Com suicídio No instrumental Trou a vida Com suicídio instrumental É Onzastrielilsia Isvaevô Achopnits Achopnits Va Jujia Então ele Deu um tiro Né Zastrielilsia Ele se suicidou Is Svaevô Que é um genitivo Né Com a própria Espingarda de caça Tirem Nogaliet Dentro de muitos anos Sam Ernest Hemingway O próprio Ernest Hemingway Pastupil Takje Procedeu Do mesmo modo O Ernest Hemingway O Ernest Hemingway Esport Na infância Ernest Hemingway Amava esporte Ele era um menino Resistente e forte Robusto e forte Quando ele tinha 14 anos Ele decidiu Zaniatza Boxam Praticar Boxe O boxe aqui Fica no instrumental Antes de ir para a escola Para a escola de esportes Esportiva Antes de ir para a escola de esportes O Espracil Ele solicitou Pediu Saglacia Pediu Pela Anuência dos pais Espracil Saglacia Porque está no genitivo Aí eu traduzi Pediu Pela Anuência Ou concordância Dos pais Raditeli Genitivo também O pai concordou A mãe foi contra Isso ainda se tornou Um problema na família Sam Hemingway O próprio Hemingway Na seguida Para sempre Sagranil Preservou Interesse Boxu Dativo No boxe Uje Visroslim Já adulto Om Gavaril Ele falava Aspas Box me ensinou Nunca permanecer No chão Caído Sempre estar preparado Instrumental Atacavats Para atacar A escola Na qual Estudou Hemingway Instrumental Também Feminino Era muito boa Ernesto Util Se Carachó Ernesto Aprendia Bem No Univobili Spasobnasti Mas junto A ele Havia Muitas Aptidões Ele tinha Talentos Para Língua E Literatura Nessa Sequência De Três Frases Util Tem Três Significados Então Aqui Você tem Aqui Você tem Nessa Aqui Ernesto Utilcia Carachó Ele aprendia Bem Na anterior Escola Vicatória Utilcia Hemingway A escola Onde ele Estudava Né Onde ele Estudou Né Não Estudava Né Aí tem Um outro Lá na frente Que é Box Nautil Que é O tit Nautil Que é O ensinar Então Aí o Titsa Tem O tit O ensinar E tem O titsa Estudar E tem O titsa Aprender Língua E literatura Né Ele tinha Os talentos Para língua E literatura Zagot Da Aconchania Escola Um ano Antes Do término Da escola Naquele ano Anterior O término Da escola Ou Napsale Ele escreveu O perfectivo Os seus primeiros contos Catore E Miele Os quais tiveram Baixói Os Pierre Grande sucesso Sriedi Shkolnikov Entre os alunos E eu vou Radnova Gorda Da sua cidade natal Nesses primeiros contos Nelesian Impossível Não ver Seriosne Mislie Os pensamentos Sérios Pensamentos Profundos Hemingway A genitivo De Heming A gisne Prepositivo Sobre a vida A svayom Budushem Sobre o seu futuro É prep O gê Vittier Maladie Godli Já naqueles primeiros anos Firmemente decidiram Estobudiet Que seria Pissateliem Instrumental Que seria Um escritor Ele queria se tornar Independente Asvabaditsa Libertar-se Ot Da Aí vem o genitivo Pastayana Prativarietiva Pastayana Prativarietiva Vinimania Libertar-se Da atenção Permanente E contraditória Dos pais Radite Liei No verão De 1916 Ons Drugam Com um amigo Atravilsia Partiu Vidolga E putexes Vier Rum A uma longa Viagem Para Amérique Dativo Pela América Zeta Lieta Esse verão On Palutil Ele recebeu Mnoga Nove Ipetetliene Muitas Impressões Novas On Stahl Roslin Ele se tornou Adulto Instrumental Gupetetliene Também São Lembranças Boa tradução Lembranças Tá Então Muitas Lembranças Finalmente Tak Natinálsia Assim Começava Giznienie Put A Jornada De Vida A Jornada De Vida Aí vem o genitivo Samir Krupner Dos mais Grandes Ou seja, os maiores Grandiosos Dos maiores Grandiosos Dos mais Grandiosos American Skirp Satelli Escritores Americanos Tudo no genitivo Plural Vassa Tavavieca Do século XX Ernesta Hemingwaya Aí tá no genitivo Porque tá se referindo Ao Adnavô Lá atrás, né? Que maravilha Rodrigo Uma hora cravado Olha só Esse cronometrado Assim Pensado em cronometrar Cada palavra Foi perfeito Um trabalho Colossal Mesmo Hercúlio De trabalhar Esse texto Um texto sério Profundo Até pesado, né? Bem interessante Da literatura russa Pra vocês verem Então, nesse livrinho Pessoal Nós temos textos Leves Tranquilos De comédia E temos textos Mais dramáticos, né? Mais profundos Sem dúvida Talvez o texto Mais complexo Do livro inteiro Agradeço demais O trabalho Excelente Do nosso convidado Rodrigo Rodrigo Você deu um pão Eu tô muito impressionada Tá lindo 31 páginas 31 páginas Meu Deus De análise É Deus Poxa Muito obrigada Gente, olha só Foi o trabalho Foi legal O Rodrigo Ele copia o texto No caderno Ele analisa Cada estrutura E eu tenho certeza Que ainda tinha Muito mais pra falar É porque nós tínhamos Apenas uma hora Mas eu conheço ele E isso daria Com certeza Ele produziu conteúdo Pra uma aula aí De três horas, né? Então Muita coisa Mas ficou com muita qualidade Ficou muito legal mesmo Muito bom Pessoal, então Assim concluímos Com muita alegria O maravilhoso trabalho Do Rodrigo hoje Eu acho que foi o melhor Encontro que a gente fez Rodrigo De literatura Belíssimo Sério Profundo E foi analisado A altura Por você Muito, muito obrigada Viu? De verdade Passiva E se encontrou na próxima Se encontrou na próxima Na próxima vez Tá bom? Tá bom Espacito Doisvidania Pacao Doisvidania